Oi, crianças! Tudo bem? Hoje, então, é o dia da nossa live. Estão preparados? Estão preparando comidas gostosas? Então, se preparem que hoje vai ser o dia. Bom, também é importante lembrar que hoje nós teremos a nossa atividade avaliativa de matemática, tá? Então, vai ser bem tranquilo, vão ser 10 questões, tá? Não são difíceis. É tudo sobre o que vocês já aprenderam, tá? Então, se preparem também para responder a essa atividade avaliativa, tá? Isso é para a gente saber e avaliar como é que vocês estão, tá? Então, vamos para a nossa aula. Então, aqui é o convite da nossa festa, tá? Não esqueçam, é hoje, tá? Dia 3 de julho, horário às 19 horas, tá? Live no Zoom. Vai ser bem divertido. Conto com a presença de vocês. Bom, vocês já foram ir ao supermercado, não é mesmo? Sabem que lá existe uma quantidade enorme de produtos. Sendo alimentos, higiene, né? Então, tem vários produtos no mercado. Frutas, verduras. Que tal hoje a gente se divertir e fazer umas compras? Vamos fazer uma compra online? Então, está aqui, ó. Opa! Antes de a gente fazer as compras, a prof quer ensinar a vocês como que a gente trabalha com o dinheiro, tá? Então, muito bem. Aqui nós temos várias notas de 2 reais, tá? Então, as notas de 2 reais, se a gente juntar ela 5 vezes, a gente vai ter a quantia de 10 reais. Então, 2 mais 2, eu tenho 4, 6, 8, 10. Desculpem esse 2 aqui, que esse não precisa contar, tá? A prof colocou 1 a mais sem querer. Então, é 2, 4, 6, 8, 10. A gente está contando de 2 em 2. Então, com 5 notas de 2 reais, eu posso ter 10 reais. Assim como eu também posso ter 4 reais, juntando 2. Como eu posso ter 6 reais, juntando 3. Posso ter 8 reais, juntando 4 notas de 2 reais. Tá? E se eu colocasse mais essa nota aqui, eu teria 12 reais, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá, crianças? Então, vamos lá. Juntando as duas notas de 5 reais, eu também tenho 10 reais. Então, 5 mais 5 dá 10, tá? Também eu posso ter várias notas de 5 reais, formando 20 reais, 30 reais, 40 reais, 50 reais, até 100 reais. Então, precisa de várias notas de 5 para formar 100 reais. São 20, né? Tá? E aqui eu tenho duas notas de 10 reais, tá? Então, eu vou ter um valor de 20 reais. Então, 10 mais 10, 20 reais, tá? Também eu posso ter 30 reais, posso juntar a nota de 10 com uma de 5, eu vou ter 15 reais, tá? Então, eu posso ter uma nota de 10, duas de 15, eu vou ter 20 reais também, tá? E assim por diante. Se a gente unir elas, a gente vai ter dinheiro, uma quantia certa de dinheiros, né? Então, aqui eu juntei 1, 2, 3, 4, 5 notas de 10 reais. Juntando elas, eu vou ter 50 reais. 10, 20, 30, 40, 50. 50 reais, tá? E é isso. Agora, eu tenho outra estratégia aqui para ter a nota de... o valor de 50 reais. Eu juntei a nota de 20 com mais 10, mais 10, mais 10. Então, aqui eu tenho 20 reais, com mais 10 eu vou ter 30, 40, 50, tá? Então, tenho 50 reais aqui. Aqui também é outro caso. Tem uma nota de 20, mais outra de 20 e uma de 10. Então, juntando elas, tá? Eu também tenho 50 reais. 20 mais 20, 40. 40 mais 10, 50. E aqui eu juntei duas notas de 50 reais. Eu vou ter o valor de 100 reais, tá? 50 mais 50, 100. E agora chegou o momento da gente brincar um pouquinho. Então, a prof. colocou um encarte aqui. Deixa a prof. aqui. Um encarte de supermercado. Nesse encarte, então, tem vários produtos. Entre frutas, verduras, carnes, legumes, pães, pizzas. Então, é uma variedade, tá? De alimentos aqui. E o que a gente vai fazer? Na página 81, vocês têm de deveres, tá? Depois da nossa live, depois que vocês assistirem esse vídeo, você pode fazer os desenhos. Então, o que você vai ter que fazer? Você desenhe os produtos que você comprou na brincadeira. Então, você vai desenhar uma certa quantia aqui. Lembrando que o valor mínimo é 20 reais, tá? Então, vocês só podem gastar até 20 reais. Depois, vocês vão preencher aqui essas perguntinhas. Qual o valor total de suas compras? Então, vocês vão ver o que vocês quiseram comprar. E vão colocar aqui. Vão somar eles, né? E falar o total. Você usou todo o seu dinheiro? Então, vocês vão ver lá se sobrou, se faltou, como é que foi. Então, quando vocês forem realizar essa atividade, vocês peguem no início do vídeo, tá? Pra vocês verem lá esse encarte do mercado. Bom, então aqui na página 82, vai ser a atividade que a gente vai realizar juntos, tá? Pra vocês pensarem aí um pouquinho. Então, aqui é um. Observe a quantia em cédulas que cada criança tem e responda ao Z. Então, a gente vai observar aqui, né? O Alex, ele tem duas notas de 5 reais e duas notas de 2 reais. A Carla tem duas notas de 10 reais. A Manu tem três notas. Uma de 10, uma de 5 e uma de 2. Agora, eu quero falar uma coisa pra vocês. Será que importa a gente ter uma grande quantidade de cédulas, de notas? Tem que ver, né? A gente tem que sempre analisar. Porque às vezes não vale a pena a gente ter várias notas e não ter um total de dinheiro, né? Às vezes a gente tem várias notinhas de 2 reais, mas se eu tiver uma nota de 20, né? Eu ganho de vocês. Vamos supor que vocês têm 4, 5 notas de... 5 notas de 2 reais. Então, 5 notas vai ter 10 reais. E eu tenho uma nota só, uma nota de 20. Então, eu ganhei pela quantidade da minha nota. A minha nota é de 20 reais. Então, às vezes a gente acha que tendo bastante notas, vai ter uma certa quantia de dinheiro. Mas não, o que vale é o valor que aquela nota tem, né? Se eu tiver aqui todas essas notas aqui, ela não vai valer a quantidade que tem a nota de 20. Entenderam? Mais um pouquinho aqui pra frente, vocês vão entender. Quem tem mais cédulas? Então, observem ali e respondam. Quem tem mais cédulas? Aí vocês anotam ali quem tem mais cédulas. E depois vocês anotam aqui. Quem tem a maior quantia de dinheiro? Então, é aí que conta. Então, quem tem mais cédulas? Eu posso ter várias cédulas. Mas a outra pessoa pode ter uma quantia maior de dinheiro. Dinheiro é o quê? É o valor que cada nota tem. Tá? Então, pra responder isso, vocês pensem um pouquinho. Depois vocês vão responder aos itens aqui da 2. A letra A. O que você compraria com 5 reais? O que você compraria com 10 reais? Bom, vamos para a correção. Então, aqui na correção, tá. Alex tem 5 mais 5, 10. 2 mais 2, 4. Então, 10 mais 4, eu vou ter 14 reais. A Carla. Carla tem uma nota, duas notas de 10. Então, juntando elas duas, vai ter 20 reais. 10 mais 5, 15. 15 mais 2, 17. Então, quem tem mais dinheiro é a Carla, né? Ela pode ter menos cédulas, mas ela tem mais dinheiro, tá? Então, aqui. Quem tem mais cédulas? Alex. Quem tem a maior quantia de dinheiro é a Carla. Viram só? Às vezes a quantidade engana. Às vezes pode ter bastante, mas não tem a quantidade em dinheiro. Então, a gente sempre tem que observar aqui, ó. O valor que tem a nota. Bom, então, como deveres na página 83 e na página 81, tá? A 81 vocês vão desenhar, vocês vão fazer compras com o encarte que a própria disponibilizou para vocês. E depois, na página 83, vocês têm aqui que resolver alguns probleminhas. André comprou na cantina da escola dois sanduíches e dois sucos. Ele pagou 15 reais. 15 reais. Quais cédulas André pode ter usado para pagar a despesa sem receber troco? Lembra na história do Pedrinho, né? Ele tinha uma nota de 10 reais e ele quis receber o troco, tá? Mas aqui a situação muda. Eu quero pagar o valor total sem receber o troco. Então, quais cédulas que eu vou entregar para a mulher do caixa, tá? Sem que eu precise receber troco? Então, pensem aí e respondam. Podem fazer um círculo ou um X. Lá na letra B. Ricardo e Fábio querem trocar o dinheiro de cada um deles por outras notas que, juntas, tenham o mesmo valor. Quais serão essas notas? Desenho. Então, aqui vocês vão ter que fazer um desenho, tá? Da quantidade de notas que, juntas, vão formar 10 reais. A profe explicou lá no início do vídeo, tem bem certinho, tá? Fábio quer trocar as notas, tá? No valor de 20 reais. A nota dele é de 20 reais. Então, que cédulas que eu uso, tá? Juntando umas com as outras que eu vou obter 20 reais? Então, também. Fica aí para vocês fazerem, tá? Bom, lembrando que depois da live, né? Desse vídeo agora, vocês têm a atividade avaliativa para responder também. Ok? Então, façam tudo com calma, todos os seus deveres e depois vocês fazem a atividade avaliativa. Ok? Peço que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Para avaliar como que vocês estão aí no processo da matemática. Então, é o fim, né? A nossa aula termina aqui. Bons estudos e até a nossa festa de hoje. Espero vocês lá. Um grande beijo! Tchau!